Bom, pra falar sobre um jogo muitíssimo importante, que pode definir, inclusive ajudar a definir o adversário do Brasil nas oitavas de final, a gente espera, obviamente, que o Brasil se classifique em primeiro lugar, mas mesmo que se classifique em segundo, eventualmente, esse jogo é definitivo, é muito importante. Além de ser um clássico mundial, Portugal e Uruguai. Camarão, tô exagerando de chamar Portugal e Uruguai de clássico mundial? Acho que não, né? Um time que já teve Eusébio, que tem Cristiano Ronaldo, e do outro lado, um bicampeão mundial? São gigantes, né? Bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a todos que nos acompanham no Brasil, mundo afora, também pela nossa live. Um jogo grande, inegavelmente, né? São duas seleções importantes. Portugal sem ter uma conquista de Copa do Mundo, mas Uruguai sim, e tem uma história, especialmente representando o futebol sul-americano, muito bonita, espatriando muitos atletas mundo afora, uruguaios que fazem, de fato, sucesso nas principais ligas do velho continente. E esse confronto pelo Grupo H pode gerar a classificação portuguesa em caso de vitória. Portugal vencendo, estreou com 3x2 pra cima de Gana, com destaque pro Cristiano Ronaldo, marcando gols em cinco mundiais consecutivos. Três prontos pra Portugal. Portugal avança a próxima fase de maneira indiscutível. A seleção uruguaia, que estreou com um empate diante da Coreia do Sul, não pode hoje, especificamente, lá no estádio Luceio, a partir das 4 da tarde de Brasília, coladinho com o Brasil e Suíça, não pode ser eliminada ou se classificar, porque ainda depende do resultado na última rodada. Mas são duas seleções, Megali, que se enfrentaram na Rússia em 2018, nas oitavas de final, e a ocasião de Uruguai. Um show do Cavani, autor de dois gols. A equipe sul-americana avançou, então, pras quartas de final. Nesse instante, é um confronto na fase de grupos, com características e peculiaridades, algo bem diferente do que foi há quatro anos. E o Bernardo Silva, meio campista do Manchester City, um dos pilares da construção de jogo desse time comandado pelo Fernando Santos, falou exatamente sobre o que ele espera pra essa noite aqui no Catar, tarde no Brasil. Um jogo diferente. Portugal tem três pontos, o Uruguai tem um, faz grupos, oitavas de final, portanto, muda. Equipas em que Portugal acaba, acho que acaba por mudar bastantes mais jogadores do que a seleção do Uruguai. E uma seleção difícil, muito agressiva. Uma seleção que contra-ataca muito bem, que se erras, que explora ao máximo todo esse tipo de situações. E vamos estudar da melhor forma a seleção do Uruguai para respondermos bem dentro de campo e para ganharmos mais três pontos e conseguimos a qualificação para as oitavas, que é o que nós queremos. A busca pela qualificação às oitavas, o Bernardo Silva falando, ele não vai contar com o companheiro dele, o Danilo Pereira, zagueiro, está cortado da Copa do Mundo, sofreu uma fratura, lesão importante, não joga mais a serviço da seleção lusitana. Do lado do Uruguai, o Megalha e amigos, questionamento ao Diego Alonso. Por que o Arrascaeta não joga? Por que o craque do Flamengo e do futebol brasileiro tem minutos? Ninguém sabe responder. Impressionante, né? Você vai no jogo do Uruguai e não vê o Arrascaeta em forma, prontinho para entrar, 100%, não ser escalado em jogos que o Uruguai não consegue nem marcar gols. Não é que o Uruguai está se impondo maravilhosamente, como na época do Francesco, que goleava todo mundo, tinha um ataque insinuante. Não é mais assim. Como é que o Arrascaeta não entra nem no segundo tempo? Bom, enfim, gente. Jogos de amanhã, só para vocês anotarem aí na sua agendinha, como eu disse, não tem mais esse horário de 7 da manhã e 10 da manhã. Agora é meio-dia, meio-dia, tem dois jogos, Equador e Senegal, Holanda e Catar. Definição do Grupo A, só o Catar não tem mais nenhuma chance. Depois, às 6 horas da tarde, mais uma vez o horário brasileiro, 6, 7, 8, não, não, às 4 da tarde, 4 da tarde, 22 horas, horário catariano, 16 horas no Brasil, tem Gales e Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos. Então são esses os novos horários da Copa do Mundo e assim será até a final no dia 18 de dezembro. Uma notícia rápida, o lateral esquerdo da Arábia Saudita, Yasser Al-Sharani, vai passar por uma nova cirurgia, ele sofreu várias fraturas no rosto, depois que levou uma joelhada na estreia contra a Argentina, uma imagem horrorosa, uma joelhada do goleiro Al-Ovais na estreia da Copa do Mundo. Ele já havia sido operado no pâncreas na última quarta-feira, então a gente vai ficar de olho, é bem delicada a situação do Al-Sharani. Aliás, estive no jogo da Arábia Saudita anteontem contra a Polônia, na primeira vista, pô, que pelada, talvez seja a experiência mais interessante dessa Copa do Mundo até agora acompanhar um jogo da Arábia Saudita, porque eles vão, eles estão aqui em grande número, todos os habitantes de países da região torcem para a Arábia Saudita, que é uma referência geopolítica aqui local, lotam o estádio, torcem como torcedores de verdade, têm gritos de guerra, se desesperam, cantam o tempo todo, fazem ola, não tem nada a ver com o torcedor catariano, que não tem muita intimidade com o futebol, não. Esses caras gostam, gostam mesmo da bola.